Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F3 Rapaziada, hoje vou explicar pra vocês o motivo de eu não estar mais com o Citroën C4 Como vocês sabem rapaziada, eu estou com roupa de serviço aqui, estou no meu trabalho Estou na hora de almoço agora E entrei no carro aqui da loja rapaziada, pra que? Pra eu estar fazendo um vídeo explicando pra vocês o motivo de eu ter vendido o Citroën C4 rapaziada Galera, o que acontece? Eu estou com vários projetos na minha mente Como eu acho que eu já devo ter comentado em alguns vídeos, se eu não comentei Vou comentar agora, eu acabei comprando, adquirindo uma Chakra rapaziada E esse foi um dos motivos de eu ter vendido o Citroën C4 E também para um novos projetos pela frente né rapaziada Então rapaziada, por que eu vendi o Citroën C4? Porque eu comprei a Chakra né rapaziada Infelizmente eu tive que vender o Citroën É um excelente carro, gostei demais Mas tudo tem sua fase rapaziada Tudo tem o seu devido tempo Infelizmente eu tive que vender o Citroën C4 Com a dor no coração, mas eu vendi Beleza rapaziada? E foi aonde que eu comprei a fanzinha 125 que foi que vocês viram aí no canal E assim rapaziada Como vocês sabem eu sou casado, tenho família e tal Infelizmente também rapaziada A moto não estava suprindo a minha necessidade né rapaziada Eu estava usando a moto para trabalhar e tal Eu estava precisando muito da moto Mas infelizmente eu ponhei na balança rapaziada Entre a moto e um carro E foi o que eu decidi rapaziada Decidi vender a fanzinha 125 Para comprar um novo carro E eu estou em busca do carro novo rapaziada Hoje nesse vídeo eu vou dar mais ou menos uns spoilers para você Do que pode ser meu carro novo Rapaziada Eu não vou comprar um carro top Não vou comprar um carro bom Que seja tipo valor de 30, 40 mil reais Vou comprar no máximo, no máximo Estourando um carro de 15 mil reais rapaziada Que é o que o meu orçamento está batendo agora Então Primeira opção rapaziada Que eu preciso Que eu queria comprar muito rapaziada É um Gol Quadrado Eu sou louco por carro quadrado rapaziada Eu gosto muito do quadrado E eu queria sim ter um Gol Quadrado Porém rapaziada Aí entra Gol G2, Gol G3 e Gol G4 Tanto Gol Também entra a possibilidade de ter uma Paraty Entra a possibilidade de ter vários carros rapaziada Escorte Vários carros Que sejam no valor até 15 mil reais né rapaziada E Muitas pessoas rapaziada Perguntam Ah mas por que você não pega os 15 mil que você tem na sua mão E não financiam o carro Porque eu não quero entrar em parcela Rapaziada Eu tenho vários planos Até que por isso que eu vendi o Citroën né rapaziada Porque eu tenho vários planos Futuramente De De pegar né rapaziada Comprar sei lá Um terreno Alguma coisa É Isso são planos também que eu não posso tipo Começar a expressar muito né rapaziada Porque É Uns planos que ainda estão em andamento Mas assim que o plano É Se concluir Vocês vão ficar sabendo de tudo aqui no canal Fechou rapaziada Então É Só tirando a dúvida de quem Tá perguntando Se eu tô com a 125 ainda Ou não Pra quem tá perguntando Se eu vendi o C4 ou não Sim rapaziada Eu vendi o C4 E sim Eu vendi a Fanta 125 Mas é pra uma boa causa Rapaziada Logo logo E menos aí Acho que de dois anos Vocês vão ver Porque Isso que eu fiz agora rapaziada É pra que Daqui dois anos Eu venha retribuir em dobro Tudo em dobro Entendeu Então Logo logo Daqui dois anos Vocês vão ver Quais são os meus planos Futuramente Fechou rapaziada Rapaziada Pra quem gostava do Citroën É Né rapaziada Eu peço desculpa né mano Porque infelizmente Vocês sabem Tipo Tem que deixar coisas boas Irem Para melhores Virem né rapaziada E eu decidi isso Rapaziada Decidi isso Porque o Citroën Como muitas pessoas sabem É A gente que não tem muita condição A gente não tem condição De comprar um carro aviso O Citroën Eu pagava parcelas Entendeu Pagava umas parcelinhas dele ainda Então Eu decidi Vender o carro Quitar as minhas prestações E pegar o restante do dinheiro Que sobrou Que foi o que eu fiz Fechou rapaziada Então Eu vou gravar um vídeo Rapaziada também Mais pra frente agora De um quadrado Que eu estou indo Dar uma olhada Rapaziada Na verdade não estou indo Dar uma olhada Eu trabalho em uma loja de carro Pra quem não sabe E aqui entrou um carro Rapaziada Que eu quero Estar gravando um vídeo dele Específico desse carro Eu quero gravar um vídeo aqui Mostrando pra vocês O carro em si Né rapaziada Então Rapaziadinha Se você gostou desse vídeo Deixa muito aquele like Rapaziada Eu sei que algumas pessoas Não vai gostar Porque eu vendi o carro Que era pra montar um projeto Tudo em cima Mas O próximo carro que vem Vocês Pode ter certeza Rapaziada Que vai ter projetinho No carro E vai deixar top Fechou rapaziada Então Se você gostou do vídeo Deixa muito seu like Tamo junto rapaziada E antes de encerrar o vídeo Siga nós Nas redes sociais Rapaziada Que vai estar Tudo aqui O link na descrição Do vídeo Fechou Rapaziadinha Também Vamos fazer um vídeo Eu com meus primos Aí né rapaziada Na verdade Eu vou fazer um vídeo Com meus primos Perguntando pra eles Qual tipo de carro Eu compro Até 15 mil reais Fechou E vou fazer um vídeo Pesquisando também Aí Então Segue aí Que agora vai começar A saga do novo carro Aqui do canal Fechou rapaziada Então Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se você gostou Deixa muito aquele like Rapaziada Tamo junto Valeu nós E fui Tchau